Fala galera do Youtube, beleza, beleza? Mais um vídeo de XCM Falamos direto aqui de Campinas, São Paulo Obrigado a todos que acompanham o canal aí Tamo juntos E vamos sempre de videozinho pra vocês aí Sempre que a gente sai pra dar aquele rolê A gente faz aquele vídeo, a Teneré 250 Então galera O que vamos falar hoje? A galera sempre tem perguntado aí muito nos comentários Então vamos falar como sempre Vamos falar de Teneré aí pra galera A pergunta que sempre fazem aí é Como que a Teneré se sai no dia a dia Se for pra usar a Teneré no dia a dia aí Como que a Teneré se sai? Bom, é... Eu não uso ela exclusivamente no dia a dia É uma moto usada Vamos dizer que Pra lazer Vamos dizer não, é pra lazer Mas que pode ser usada no dia a dia sim Quando eu paro a outra pra fazer manutenção Eu uso ela Inclusive quando eu não tinha comprado a outra ainda Eu usava ela É... E como que é o desempenho da Teneré 660 no dia a dia? Cara É show Eu usei essa moto assim quando eu comprei a outra Eu usei ela Antes de eu comprar a outra Eu usei essa aqui Quase dois meses Um mês e pouco Eu usei ela Mas foi show Assim Pra quem roda Igual eu rodo aqui No trânsito Da cidade Pega o pará de pico É... Pela estatura da moto Pela altura dela Pela... Pelas... Agilidades E tal Se desempenha muito bem A gente passa de boa no trânsito aí Todo mundo sabe, né? Você não vai comprar moto aí Pra ficar andando em fila Atrás de carro O trânsito para As motos Vai pro corredor e vai embora É... Eu não... Eu não fico parado atrás de carro em trânsito Porque se o trânsito parou Os veículos Os carros pararam Mas a moto continua Entendeu? Então... E ela... Ela se sai muito bem Nisso aí Eu rodo de boa Eu acho super... É... Confortável Super ágil A agilidade dela é... Muito boa Sem contar que a presença A iluminação dela é muito boa A sinalização É... Dá muita segurança Pra quem anda no trânsito É... Retrovisor Muito bom Muito satisfatório É... Esses pezinhos de guidão aqui Ajuda muito nas medições Pra você evitar de ralar a traseira lá Porque quando você dá o desconto O peso do guidão aqui Lá atrás Passa tranquilo É... Show de bola E quanto a consumo Cara... Na cidade Essa moto faz mais de 20 De boa É... Não é aquele Falar assim Nossa Que exagero A moto Gasta Consome muito nada Ela consome Lógico É uma 660 Mas... Eu acho ela muito econômica Assim Pra cidade Porque... É... A média que ela faz na cidade aí Entre esse acelera e freia da vida Que é rodar dentro da cidade Se for um cara que Saber pilotar Não ficar Queimando Subindo gira à toa Queimando embreagem Ela faz aí uns 22 23 Não faz igual ela faz na pista Mas faz Ela faz uns 22 aí Na... Na... Na cidade Pelo menos a minha faz Mas deve lembrar que isso aí, né Pessoal A manutenção tem que estar em dia também Filtro de ar tem que estar limpinho Tem que estar tudo Nos conformes Pra não ter... Surpresinha Entendeu? Tem que estar tudo bala A moto tem que estar toda... Tudo nos conformes É... Aí, ó Isso que eu tô falando O trânsito para A gente tem que ir embora Mas não vamos parar A moto não vai ficar parada Atrás de carro aí Isso aí é genérico Eu sei que algumas rodovias do país aí É proibido Inclusive aqui em São Paulo É até proibido Trafegar No corredor aí Em rodovias Mas... Infelizmente Dentro do centro urbano aqui Não dá, né Dentro dessa cidade aqui Se motor... Motor ciclista não fazer corredor aqui Nesse pedacinho de rodovia Não adianta nem... Não sai nem do lugar Mas aqui Onde uma Titan passa Ela passa também Um pouquinho mais apertada Mas passa E... Que eu tava voltando a falar aí De consumo Então é show, cara Pneu Aí a galera fala Nossa, mas essa moto Come muito pneu Cara, eu tô surpreso Ó Dez mil Novecentos e noventa e nove Daqui a alguns metros Ela vai fechar Onze mil km Onze mil km Pneu, galera Roda mais uns dois ainda Pneu roda mais uns dois É, o pneu original dela Endurance O Endurance O... O Medzeller Torance Galera reclamou pra caramba Diz que esse pneu rachava Que o pneu não sei o que Galera Essa moto é muito pesada, cara Não dá pra você ficar andando Com vinte e cinco libras Nesse pneu Esse pneu tem que ser Trinta libras pra cima Na especificação da moto Manda trinta e quatro Tem que ser trinta e quatro E você tem que calibrar aí Pelo menos uma, duas vezes no mês Pra você manter Isso aí, entendeu É... A moto fica super firme Bem justinha Você mantendo os trinta e quatro libras Que é o que manda No manual aí Na especificação dela A moto vem Fica show, show Eu sempre calibro assim A cada vinte dias Trinta dias Pelo menos uma vez no mês aí Eu calibro E o resultado tá aí, galera Essa carroceria do caminhão Isso é um perigo Olha o tanto de corda E o resultado tá aí, ó Onze mil Nossa, devia ter colocado O capacete normal O solzão bateu na cara Aqui agora É... Aí, galera Onze mil Tener S660 Onze mil quilômetros rodados O pneu ainda roda Mais uns dois Eu vou viajar com ele Como eu falei aí Eu vou fazer minha viagem aí Eu vou colocar Vou fazer igual a galera Que faz pra viajar Pro Atacama aí Como aqui o pneu dela é barato É mais barato Que em alguns lugares do Brasil Eu não sei quanto o pneu dela Tá em Goiás Em Bahia Então eu vou comprar um pneu E já vou levar na viagem Porque esse aqui ainda roda Vou rodar muito com ele ainda Se Deus quiser Porque tá longe de chegar no TWI ainda Ele vai... Eu acho que ele chega nos 13 E vai chegar sim Porque o pneu tá bom ainda Tá meia vida Então não gasta, pessoal Aí, mas qual o segredo? Calibragem correta Calibragem correta Você pode rodar no dia a dia aí De boa Que o pneu vai durar Mas aí é o que eu falo Vai depender do pneu Ah, mas é que você acelera muito Você freia muito Frenagem distribuída E sem aceleração desnecessária Queima de pneu, entendeu? É, tudo depende do uso da pessoa Mas eu não tenho nada a reclamar O pneu durou Mais do que eu esperava Eu achava que ele ia rodar uns 8 só aí Já tá com 3 mil a mais Show de bola É, mas então é isso aí O pneu dela desgaste aí Rodando tanto na cidade Quanto em viagens Eu achei muito Que eu sempre faço isso com ela também Às vezes eu preciso vir aqui no centro Que é um pouco longe Pega rodovia Eu não venho com a Titã A Titã eu rodo mais só dentro da cidade Mesmo bairro Eu rodo com ela bastante também Desses 11 mil aqui Eu creio que uns 2 mil É dentro da cidade 2 mil, 3 mil O resto é estrada Mas Esses comportamentos dela Que eu achei muito econômico Então galera Dá pra usar a Teneré no dia a dia? Dá sim Aí tem um porém, né? Depende também da sua renda Entendeu? Porque É, tem um gasta Ela gasta mais Eu não tô falando pra aquele cara Que tem dinheiro pra caramba Que comprou a Teneré, entendeu? Tô falando aí pra nós aí Galera salariada aí Trabalho, vivo de salário É, dá pra manter a Teneré Dá pra usar no dia a dia? Dá Ficar atento aí Com as manutenções certinhas Pra não dar problema Pra não ter prejuízo E... E é isso aí Fazer tudo certinho Entendeu? Dá pra usar sim Tranquilo Agora a especificação de renda Isso aí vai depender da sua cidade Entendeu? Mas eu creio que... Consiga sim Usar ela no dia a dia O gasto não é assustador Pra usar ela no dia a dia Consuma Ela consome sim Ela gasta um pouco mais Que as 250 Um pouco mais Não O dobro Quase praticamente Mas... Tem muito ponto positivo aí Que... Que vai deixar favorável aí E quem usa aí sabe Tem muita gente aí Que acompanha o canal Que usa a deles no dia a dia É pra lá é pra cá E é isso aí A moto é show É... O desgaste aí de pneu Consumo de combustível Não assusta a gente não Pelo menos eu não assusta não Eu achei que foi Pelo tamanho da moto Pela potência Pelo que ela entrega Eu achei até Que ela é muito econômica É uma naked E uma esportiva Jamais De 600 cilindrada Jamais consegue rodar Isso aí com um pneu Eu acho muito difícil E a Teneré roda A Teneré roda De boa Como vocês viram aí Peguei um pouquinho De trânsito ali também Isso aí já Serviu pra mostrar pra vocês Que não é aquela coisa De meu Deus Que a galera Muita gente fala Lógico Ela é um pouco pesada Assim Pra quem tem menos De 1,75m de altura Aí Fica meio complicado Usar essa moto Que depende do lugar Que você para É complicado Você pôr o pé no chão Mas do contrário De boa Sem contar que tem a ABS Que é mais baixa Pessoal aí Que é mais baixa Tá comprando ela Tá gostando pra caramba Então tudo tem seu jeito Show de bola Mas é isso aí galera Fizemos um videozinho aí Pra vocês Batendo aquele papo aí De manhã Isso aí Vamos que vamos Tamo juntos Sempre falamos Fizemos um video aí Falamos pra vocês De Teneré E é isso aí Valeu, valeu Tamo juntos E até o próximo video Beleza? Opa Morreu Valeu, valeu Fui